Música Conselheiro Ronaldo Chadi, muitíssimo obrigado, é uma honra muito grande, é uma satisfação, fico extremamente lisonjeado, não sei se merecido, acredito que não, mas eu tenho me esforçado desde 1995 para dar essa importância e a ênfase que o direito financeiro merece e ainda não conquistou, mas está conquistando cada vez mais graças, talvez e principalmente pela sua atuação, pela atuação de todos no sentido de promover esses eventos e esse é um evento exemplar. Finalmente conseguimos que o direito financeiro tenha suas próprias congressos e possa ter suas discussões feitas em congressos próprios, coisa que quem está acompanhando como eu há mais de 20 anos sabe que não existia e isso faz com que nós possamos dar ao direito financeiro a grandeza que ele tem e cada vez vai conquistar mais. Então, tenho que procurar dar minha colaboração, muito obrigado, estou conseguindo para dar alguma ajuda nesse sentido. Obrigado mesmo, fico extremamente lisonjeado e agradeço muito. Para ministrar a palestra O Direito Financeiro e as Expectativas de Avanço nos Novos Governos, Orçamento, Segurança Pública e Financiamento da Previdência, convidamos o livre docente e professor da USP, José Maurício Conte. Bom dia a todos vocês, muito obrigado pela gentil acolhida aqui em Goiânia. Eu estou extremamente satisfeito e lisonjeado não só pela acolhida, pela recepção, mas também por essa homenagem que me deixa muito envaidecido e me estimula a continuar nessa luta por dar, fazer com que o direito financeiro tenha a importância que eu sempre acho que teve há muito tempo e não consegue ser reconhecida. Mas estamos fazendo esse esforço e só o fato de vocês todos estarem aqui prestigiando esse evento é a maior demonstração de que nós estamos conseguindo caminhar no sentido de mostrar a importância que o direito financeiro tem e certamente isso só vai crescer. Então, em primeiro lugar, eu agradeço e muito obrigado a todos vocês. E nesse congresso cujo tema era para falar ou é para falar sobre os novos governos e os avanços do direito financeiro, eu procurei dar um destaque daqueles pontos que eu acho relevantes e que estão na ordem do dia em termos do que se está querendo fazer no âmbito do direito financeiro e o que nós podemos esperar para o direito financeiro nesses próximos períodos. E ao fazer isso, entendi como sendo os assuntos mais relevantes o orçamento, o segurança pública e a reforma da previdência. Nesses três pontos, em primeiro lugar, eu já peço desculpas por ter excluído um dos pontos que vocês devem estar falando, mas está faltando esse daí, que é o da reforma tributária. Então, antes de começar a falar sobre aqueles que são os pontos que eu entendi relevantes, eu vou justificar a ausência do que está faltando, que é a reforma tributária. Que, como eu sempre digo, é um ponto que precisa chamar a atenção, não é tributária e é financeira. E eu vou justificar por quê e até justifica o fato de ter ficado de fora. Quando se fala em reforma tributária, eu chamo a atenção para os alunos, para as pessoas, de que, na verdade, a reforma, ela é, quando se fala nesse tema, muito pouco tributária e muito financeira. Talvez isso até atrapalhe bastante a discussão, porque pouco, embora exista, pouco é o problema que envolve a relação fisco contribuindo. Muito é o problema que envolve as questões federativas, relações entre os entes federados. Este é o principal problema e essa é a questão mais difícil de ser resolvida. E é por isso que não se consegue aprovar reformas tributárias, porque envolve uma disputa entre entes federativos por recurso. Para se aprovar uma reforma, é preciso que se modifique a Constituição e que se consigam três quintos dos votos dos congressistas. Quando se faz algum projeto de reforma, sempre e necessariamente haverá uma readequação nessa partilha de recursos entre os entes federados. E toda vez que há essa divisão ou redivisão dos recursos, o raciocínio dos congressistas é muito simples. O meu estado, o meu município, que eu estou aqui para representar, vai ganhar ou vai perder? Normalmente só tem três respostas, vai ganhar, vai perder e não sei. Todos aqueles que recebem a resposta vai perder e não sei, eles vão votar contra. Imaginem um sujeito que é político chegar na sua base e dizer que votou a favor da sua unidade federativa perder dinheiro. É uma forma de enterrar a carreira política. E é muito difícil conseguir fazer duas votações e conseguir três quintos dos votos dos congressistas, quando dois terços das respostas incentivam os congressistas a votar contra. E eu me lembro que quando eu me formei no final de 89, logo no início de 90 eu comecei a minha carreira docente e comecei como professor na área de direito tributário. Só passei para o direito financeiro em 1995 e mesmo assim ainda durante um tempo exerci as duas docências em ambas as cadeiras simultaneamente. Então não demorei muito tempo para evoluir da docência em tributário para a de direito financeiro. Mas no começo, quando eu dava as aulas de tributário, a gente costumava fazer seminários para os alunos para discutir questões controvertidas. E eu me lembro até hoje que eu sempre colocava como questão controvertida para gerar discussões o texto da reforma tributária que está em vigor. Então só para vocês terem uma noção, faz muito tempo que isso ocorre. Nunca foi aprovada e nunca saiu do papel. A última foi em 1965, na época em que era um pouquinho mais fácil de aprovar reformas. Portanto, eu tenho muito poucas esperanças de que tanto esta como outras consigam ser aprovadas. É muito difícil gerenciar essa disputa federativa. E esse é o grande problema da reforma tributária. Por isso, eu não estou dando a atenção que merecia, porque eu tenho muito poucas esperanças de que isso vá para frente, como sempre tem acontecido há praticamente 30 anos. Coincidentemente, até a semana passada e a retrasada, eu encontrei com o Eurico Sante e com o Bernard Ape, que foram praticamente os autores intelectuais do projeto de reforma tributária, o que me dá uma segurança muito grande de ser um bom projeto, que são pessoas extremamente qualificadas. E ao encontrá-los, até perguntei formalmente, acho que foi para o Bernard. Bernard, sobre essa sua reforma aí, vocês parece que fizeram um projeto muito interessante, muito bom, mas vocês combinaram com os russos, vocês combinaram com os deputados, eles vão aprovar isso? Ele até deu uma resposta animadora, disse que estão recebendo muito bem. Mas eu continuo com aquela folga atrás da orelha, porque eu acho muito difícil você reajustar sem fazer com que boa parte das pessoas, no caso pessoas, entes federados, percam dinheiro. Perdendo dinheiro, não há quem consiga aprovar. Então é só para justificar o que é que eu excluí aí desse quadro todo a questão da reforma tributária. Mas com relação aos outros três itens, o primeiro item que eu trato dos orçamentos públicos, eu incluí aí, porque eu quis incluir, porque não parece ser esse uma das questões que está no interesse ou na agenda do dia de prioridades dos novos governos, mais especificamente do governo federal. O que é até curioso, porque quando foram apresentados os planos de governo nas candidaturas, eu me lembro que no plano de governo do candidato Haddad, havia apenas uma pequena referência no âmbito do direito financeiro, alguma alteração nas questões relacionadas aos tribunais de contas e mais nada. E no plano do candidato vencedor, do candidato Bolsonaro, nesse sim havia uma referência a questões orçamentárias, que era justamente uma intenção de introduzir o orçamento base zero. Mas, pelo jeito, já esqueceu do assunto, não se ouve mais falar. Então eu tenho a impressão de que isso não é algo que está entre as prioridades. Mas eu, de qualquer forma, na tentativa de esperar que possam fazer alterações no âmbito dos orçamentos públicos, eu destaco quatro itens que são importantes e, de alguma forma, estão em discussão. Que é a questão do planejamento do orçamento impositivo da lei de qualidade fiscal e do conselho de gestão fiscal. Talvez sejam essas as principais expectativas que nós, no âmbito do direito financeiro, tenhamos de ver contempladas agora nesse próximo governo. No primeiro item que trata do planejamento, é um pouco lamentável e é dura essa luta do direito financeiro de observar que não é possível num país organizado na forma federativa, com essas gigantescas máquinas administrativas que são os entes que compõem a federação, agir de forma não coordenada e cooperativa. E isso torna imprescindível que o país tenha um planejamento de âmbito nacional que permita fazer essa coordenação. Isso é uma determinação do artigo 174 que nunca foi cumprido. E não se fala em cumprir. Eu não vejo ainda nenhuma proposta de fazer uma lei nacional de planejamento do país como um todo. Então, é um problema e é uma das grandes dificuldades e a gente vê que é muito difícil esperar que o país consiga agir com um gasto público eficiente sem ter essa coordenação feita em um planejamento que exija um planejamento de âmbito nacional que nem se fala em fazer e nunca foi feito desde que a Constituição foi aprovada. Nós vemos também a necessidade de ajuste nas normas de planejamento de âmbito administrativo financeiro, que é o que nós temos hoje. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que exige algumas alterações e não se fala ainda em projetos concretos de consertá-los, como, por exemplo, as questões relacionadas aos problemas de primeiro ano de mandato, em que todos os governantes, em tese, deveriam cumprir aquilo que o seu antecessor determinou. Essa é a regra, todos sabem que isso não é feito. O problema das adaptações às questões plurianuais, por conta das deficiências geradas pelo nosso orçamento anual, que obriga a existência de restos a pagar, dificuldades de garantias orçamentárias para as obras e programas que ultrapassam um exercício financeiro. Enfim, há uma necessidade de ajustes no planejamento e não se fala muito nisso. Portanto, o planejamento, como eu tenho notado e tem chamado a atenção, é algo extremamente relevante, ele integra o grande problema que eu imagino ser a falta de planejamento e a gestão, e não se fala muito nisso e não parece estar na agenda do dia. Depois, nós temos as questões relacionadas ao orçamento impositivo. É um verdadeiro sonho dos teóricos em direito financeiro que o orçamento tenha a máxima impositividade, ou seja, uma lei que precisa e que deva ser levada a sério. Uma vez aprovada, uma vez a sociedade decidindo democraticamente, tomando a decisão sobre as escolhas políticas e as escolhas trágicas, aquilo se materialize na lei orçamentária e aquilo se cumpra. Mas não se consegue dar isso porque o nosso orçamento é tratado como uma lei de caráter meramente informal e sem ou com pouco grau de impositividade. Então, nós precisamos que se avance nesse sentido. E isso tem avançado. Nós tivemos a primeira emenda 86, a chamada emenda do orçamento impositivo, mas nós sabemos que aquilo foi para atender apenas uma mínima parcela do orçamento que são as emendas colocadas pelos parlamentares. E isso continua avançando, mas não da forma como nós, teóricos, gostaríamos que avançasse. Vocês podem ter observado que há muito pouco tempo houve uma aprovação já no âmbito da Câmara, inclusive em votação absolutamente relâmpago, duas votações em questões de diferença de minutos ou horas para cumprir as obrigações regimentais da Câmara, de uma ampliação do orçamento impositivo, mas que fazia referência mais ou menos ao mesmo problema. Em vez de abranger apenas as emendas individuais, abrangeria também as emendas de bancada. Evidentemente que o assunto nem estava em discussão, eu que sou estudioso do tema e interessado, fiquei sabendo no dia que tinha sido aprovado, nem sabia que estava faltado, muito menos que estava voltando à discussão do tema. E quem está acompanhando o quadro político vê que aquilo foi aprovado praticamente como uma ação política de um troco que a Câmara tinha dado para alguma ação do Poder Executivo que tinha desagradado no dia anterior. Então fica difícil a gente imaginar que exista seriedade em atos como esse, e que isso efetivamente vá resultar de uma medida útil para aqueles que querem que o orçamento seja uma lei levada a sério e seja cumprida. Então temos aí mais um pequeno avanço, que é essa PEC 2-2015, que aumenta mais um pouquinho a impositividade do orçamento. E tem também um artigo que está colocado lá que ninguém percebeu que daria uma impositividade total do orçamento, mas parece que foi colocado sem querer, não sei que fim vai levar isso lá em um dos parágrafos da emenda. Mas de qualquer forma, como já se vê que não está havendo muita discussão e aquilo foi feito de forma a praticamente dar uma reação política a um problema que estava ocorrendo no momento, não se tem muita expectativa de que aquilo vá ter a seriedade que merece. Um outro tema ainda dentro da parte de orçamentos públicos é a nossa aguardada expectativa de aprovação da lei de qualidade fiscal. A lei 4.320, ela está cumprindo uma determinação que está no artigo 165, parágrafo 9 da atual Constituição, mas a que está valendo atualmente foi publicada em 1964, faz bastante tempo. Evidentemente, embora a época seja um bom texto, tinha sido um bom texto, hoje não abrange regras sobre o plano plurianual, não abrange regras sobre a lei de diretrizes orçamentárias, enfim, ela não está hoje adaptada às novas circunstâncias. E ela hoje, no seu projeto que está em andamento, o PLS 229 de 2009, já com 10 anos de tramitação, tem uma preocupação com a qualidade do gasto, procura focar a apreciação dos gastos em resultados, conseguir introduzir maior poder às questões de eficiência na gestão, enfim, avançou bastante, além de adaptar as normas internacionais de contabilidade. Mas, não se vê que continua em andamento, o projeto continua parado e não se fala, ou não se tem notícia de que se tenha intensificado o andamento desse projeto. Então, estamos apenas na expectativa. E agora é um projeto que já está ficando velho, porque quem foi observar, em 2009 ainda nós não tínhamos o mundo 4.0, e vamos introduzir aí o nosso direito financeiro 4.0, novas moedas, novas tecnologias, e isso não existia em 2009. Então, o projeto que nem foi aprovado, ele já está velho e já precisa ser modificado. Então, é um problema que nós temos que enfrentar. E ainda em matéria orçamentária, para dar as expectativas do que nós podemos esperar, temos o Conselho de Gestão Fiscal, o nosso projeto de lei 210-2015, que tenta, finalmente, implantar o Conselho de Gestão Fiscal, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e fazer com que deixem as normas de contabilidade de serem implementadas de uma maneira não respeitosa ao princípio federativo, por atos do Poder Executivo Federal, mas sim por um Conselho de Gestão Fiscal que respeite a paridade entre os órgãos da Federação e entre os poderes, e consiga impor essas novas práticas e maior uniformização, o que vai, inclusive, em tese, facilitar, ou melhor, uniformizar a ação dos próprios tribunais de contas e diminuir um pouco essa divergência interpretativa, evitar a multiplicidade de condutas, julgamentos e interpretações. Este, nós temos notícia de que houve um andamento recente. Então, há uma expectativa de que possa vir a ser aprovado. Então, em termos de expectativas em matéria orçamentária, o que nós temos é isso. E aí, escolhi mais dois assuntos, que são a segurança pública e a administração penitenciária e a previdência social. Segurança pública, porque isso é visivelmente uma prioridade do governo. Ficou bastante claro, é uma prioridade que a população tem e o governo encampou como sendo uma das suas metas a serem cumpridas. Mas o que a gente observa é uma falta de atenção ao direito financeiro. Nós temos aí, em tramitação, o chamado pacote anticrime e nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança Pública. Sistema Único de Segurança Pública. Para quem conhece o assunto e estudou o assunto, e é curiosamente um assunto misteriosamente pouco explorado, porque a segurança pública é uma das principais políticas públicas, uma das políticas públicas que tem maior reivindicação social, ela nunca teve uma atenção do mundo acadêmico e nem dos estudiosos. Nesse semestre, eu introduzi uma disciplina de pós-graduação para discutir esse tema, para tratar da segurança pública e da administração penitenciária, nos aspectos penais, processuais e financeiros e administrativos. E no âmbito financeiro e administrativo, a gente chega à conclusão de que praticamente não há nada a respeito do assunto. Hoje, inclusive, sexta-feira, que é aula, hoje é o último dia de aula, não estou presente porque estou aqui para falar sobre o assunto. E nós começamos a analisar e verificar a falta de atenção que se dá ao tema. A Constituição, no artigo 144, prevê toda a forma de organização do sistema de segurança pública e prevê a necessidade de uma lei complementar para organizar esse sistema. Essa lei complementar foi feita somente o ano passado. Por incrível que pareça, a regulamentação do artigo 144, que exige uma lei nacional para organizar todo esse complexo de sistema de segurança pública, que envolve vários órgãos, várias instituições e todos os entes da federação, ela não tinha algo que a organizasse de maneira nacional. Isso é bastante recente. Surgiu o ano passado. E aí, você tem a necessidade de estabelecer uma coordenação e cooperação federativa, o que é feito por meio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E instituindo o chamado Sistema Único de Segurança Pública. Fala-se muito do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas poucos falavam do Sistema Único de Segurança Pública, que só recentemente foi institucionalizado, juridicamente falando. Confesso que não sei como isso está se operacionalizando na prática, se realmente já está em vigor e já está produzindo seus efeitos no Sistema Único de Segurança Pública. Mas o fato é que, e aí são momentos em que nós vemos a pouca atenção que se dá ao direito financeiro. E isso é que nós precisamos ser mais incisivos. Vê-se que hoje uma das principais ações do governo está na área de segurança pública. O principal ministro do governo é um ministro voltado a atender as demandas de segurança pública. Mas quando se verifica e analisa o projeto ou pacote anticrime, quem analisa vê que o pacote anticrime é um pacote com medidas penais e processuais penais. Então a grande preocupação é saber se as pessoas vão poder ter armas, se não vão poder ter armas. Mas quem sabe e quem estuda a administração pública sabe que isso não tem aquela relevância para atender a necessidade das pessoas. A grande diferença que vai ter na segurança pública vai se dar por meio da operacionalização das políticas públicas e isso se dá necessariamente passando pelo direito financeiro, pelos instrumentos de coordenação, cooperação e principalmente financiamento. E planejamento. E aí nós observamos alguns dados curiosos. Por exemplo, o fato de ter sido instituído no meio do ano passado, portanto no governo interior, ou a lei que estabeleceu o Sistema Único de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública. O Plano Nacional de Segurança Pública foi baixado por decreto e está em vigor, vejam vocês, no dia 26 de dezembro de 2018. Acho que muito pouca gente ouviu falar e está sabendo disso. Mas nós temos um Plano Nacional de Segurança Pública que eu ainda acho um pouco que deixa a desejar, não há metas quantitativas, não há especificação exata daquilo que se pretende fazer, mas foi feito no apagar das luzes do governo anterior. E eu não ouço falar que se tenha dado atenção devida a isso. Então só se fala nessas medidas de natureza penal e processual penal, natural, porque o ministro é um professor de direito penal, cada um dá atenção para a sua área, mas nós do direito financeiro que sabemos que é a nossa área que torna as políticas públicas efetivas, ficamos de lado. Qual é a preocupação com o Fundo Nacional de Segurança Pública? Também em lei que foi publicada recentemente, ainda no governo passado. A outro fundo importantíssimo, que é o Fundo Penitenciário Nacional, também uma norma que já existe há bastante tempo, mas é o principal responsável pelo financiamento das políticas na área de administração penitenciária. Então vejam vocês essa dificuldade em se dar relevância e importância àquilo que realmente é relevante e importante, que está no âmbito do direito financeiro. o Plano Nacional de Segurança Pública é isso que vocês estão vendo. Creio que muitos ainda achem que sequer existe ou ouviram falar com toda essa atenção que está se dando à segurança pública. Poucos sabem que o plano existe e foi publicado praticamente no último dia do governo anterior. Aliás, isso nem é uma medida que se deva fazer, se aplicar uma coisa de tanta relevância e colocar no último dia de governo. E pouco se fala nesse assunto. E por fim, com relação à Previdência Social, tenho só alguns minutos, mas não tenho importância, pelo seguinte, seria um assunto importante para falar, mas obviamente que a gente planejou essa palestra há muitos meses, o temário há muitos meses, eu não tinha a menor ideia de que no dia de fazer a apresentação o regime da Previdência Social ia ser publicado no dia anterior. Como eu estava aqui acompanhando o seminário, obviamente que eu não pude ler o projeto que foi apresentado. Então, isso torna bastante prejudicada a referência à questão previdenciária, mas só para não ficar sem falar, é evidente que a questão previdenciária, outro tema que não se dá atenção, ano passado eu criei uma disciplina e nós fizemos um estudo em âmbito de pós-graduação sobre o orçamento da Seguridade Social, justamente para discutir esses temas, vamos fazer de novo no segundo semestre, chamamos e observamos esses problemas de que, qual se estudar o orçamento da Seguridade Social e financiamento da Previdência, vê-se que não tem nada ou muito pouco tratando do assunto, os estudiosos de Seguridade Social estudam sobre o aspecto, digamos, trabalhista e previdenciário, e ninguém foca naquilo que é relevante, desculpa as outras disciplinas, mas vamos focar naquilo que é importante, que é o aspecto financeiro, pouco ou nada se tem a respeito do assunto. E essa questão previdenciária, realmente, em termos de orçamento da Previdência Social, é bastante, ainda no meu modo de ver, misteriosa e insegura. Procurei analisar o orçamento da Seguridade Social e vi uma grande dificuldade, principalmente que há muitos anos, o Ministério da Previdência Social, poucos lembram, mas eles foram extintos e seus órgãos ficaram todos soltos e partilhados entre outros ministérios. Hoje é até difícil saber exatamente onde está e o que consiste exatamente das receitas e despesas da Seguridade Social, até pela própria dificuldade de apuração dos recursos. Mas o que interessa é haver um equilíbrio atuarial, não temos como negar que a mudança do perfil demográfico da população, obviamente exige alteração nesse sistema. E a grande discussão, que pelo que se viu ontem parece que ficou postergada, refere-se à questão da repartição contra a ou versus a capitalização. E nesse ponto eu faço também uma outra referência que se assemelhe um pouco à questão federativa, quando eu digo, não adianta você brigar contra algo que já se sabe muito difícil de ser vencido. Nessa questão da repartição com a capitalização, o problema que eu vejo é o seguinte, uma vez até teve uma tese em debate, há muitos anos, quando eu comecei a carreira de um orientando que fez sobre o assunto, e a pergunta que eu fiz para ele, e aí ele tratava dessas questões de regime de previdência, era a seguinte, que ele tentou responder, mas eu não fiquei satisfeito. Perguntei qual era a idade dele, falou que ele tinha 26 anos, eu falei assim, quando você fala em regime de capitalização, você vai entregar o seu dinheiro, a partir dos seus 26 anos, para alguém que vai lhe devolver daqui a 40 anos, você tem certeza que isso vai dar certo? Você confia em que você vai entregar para alguém, seja público ou privado, o seu dinheiro, e ele vai lhe devolver da forma como convencionado daqui a 40 anos? O meu que até o orientador olhou do meu lado e falou, meu não vai levar, eu não vou entregar esse dinheiro. Eu falei a mesma coisa, eu falei, também não vou colocar o meu dinheiro nisso daí, não. Então, tem algumas coisas que a gente tem que reconhecer como sendo fatos concretos. É mais justo capitalizar? Eu não tenho dúvidas do que sim, a repartição provoca alguma distorção. Mas é possível você entregar o dinheiro hoje para alguém para devolver daqui a 40 anos? Isso não vai acontecer. Isso é um sonho. Então, tem certas coisas que a gente tem que reconhecer como sendo inviável. Sendo inviável, é melhor esquecer o assunto, porque não dá para fazer. Então, é muito pouco provável que isso se viabilize. Se viabilizar, não vai dar certo. E isso já foi exemplo em outros países. Não por má vontade, mas por uma impossibilidade até da natureza do ser humano. Então, eu infelizmente não vou mais continuar tratando e nem me especificar da Previdência Social, dado esse prejuízo que foi causado aí pelo fato da reforma ter sido apresentada sem que eu pudesse analisar. Fico só nessas considerações. Obrigado. Boa sorte aí ao Direito de Financeiro. Obrigado.